O que é que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando Tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando O que é que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando O que é que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando As mulheres dançando, foram de novo Eu sou de filha, lembra da sua papai Ei, tem o carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tava lançando Ei, tem o carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que é que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando O que é que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando É Sora de Togo Sora no Bar O que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando? O que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a faca do paredão ou será que tem alguém se amando? O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de meia, de sei lá, não me ligado Tá nem aí, pra carro importado Precuro mexer, vete, mexer, ficheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de meia, de sei lá, não me ligado Tá nem aí, pra carro importado Precuro mexer, vete, mexer, ficheio de barro Essa gata é boa, essa gata é boa Tá bem vendendo, sano, mas ela é demais Mas essa gata é boa, essa gata é boa Tá bem vendendo, sano, mas ela é demais Ela tá nem aí, porra de uma pra dinheiro Que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra de uma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra de uma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Alô, Jussi, GS LED, tudo com nós Uh, Zara de novo O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de meia, de sei lá, não me ligado Tá nem aí, pra carro importado Precuro mexer, vete, mexer, vete, mexer, cheio de barro O que ela gosta mesmo Paredão ligado Cavalo, quadro de meia, de sei lá, não me ligado Tá nem aí, pra carro importado Precuro mexer, vete, mexer, cheio de barro Mas essa gata é boa, ela tá bem vendendo sano Mas ela é demais Mas essa gata é boa, ela tá bem vendendo sano Mas ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro Ela gosta da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro É domingão, festa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira É domingão, festa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira Debaixo da barraca, um paredão ligado Solvinha bebendo e descendo até embaixo Debaixo da barraca, um paredão ligado Solvinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, 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 abre Senequicando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 abre Senequicando e batendo o bobo no chão Agora abre, abre, abre Senequicando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 abre Senequicando e batendo o bobo no chão É o som da Rave 4, o som da Silva, menino É pra abraçar, papai É domingão, festa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio É domingão, festa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio Embaixo da barraca, o paredão ligado Novinho bebendo e descendo até embaixo Ora, debaixo da barraca, o paredão ligado Novinho bebendo e descendo até embaixo Agora abre, 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 abre Sendo e quicando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 abre Sendo e quicando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 abre Sendo e quicando e batendo o bobo no chão Para o meu patrão, eu sou brasileiro Sou ansioso Chama na bota, papai Mas em sucesso, joga pra cima assim Sou lento de vovô Vamos dar só, vou lá Sou filha de papai Papai rio do café, vovô renugado Sou lento de vovô Papai rio do café, vovô renugado Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa que o soroção chegou Eu tô bebendo, eu tô bebendo Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa que o soroção chegou Considerado Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Chama o Miguelzinho aí pra mim, chama o Miguelzinho aí pra mim Até você ver aí o Miguel Sou filha do café, vovô renugado Sou filha do papai, vovô renugado Sou filha do papai, sou nato de vovô Papai rio do café, vovô renugado Eu tô bebendo Chega pra minha mesa que o nato de vovô chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa que o nato de vovô chegou Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Sou filha do café, vovô renugado Sou filha do café, vovô renugado Sou filha do café, vovô renugado Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com medo, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugindo, alguém me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugindo, alguém me resta Eu e meu cavalo e ela Sou vaqueiro, sou da ronça Tenho razão grossa por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Vou fazer o que manda o coração Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com medo, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugindo, alguém me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Tem gente aí fazer o entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar viveu Deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se folgar, não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido de papai Tem gente aí, faz um metro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar viveu Deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se folgar, não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 a mão gostosa é escondido de papai Ela tá chegando, ela tá chegando a torcida Olha o salto 15 papai Joga pra cima assim Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver O vaqueiro perdoeu, o cavalo goleu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O vaqueiro perdoeu, o cavalo goleu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver O vaqueiro perdoeu, o cavalo goleu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O vaqueiro perdoeu, o cavalo goleu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Chama na bota, chama na bota Eu vou bater meu chapéu coelhado, é a torcida Sou raparigueta, roça assim Bate meu chapéu empoeirado Na pivela tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um arralhux O piveiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima De namorando eu não prestava Solteiro e nunca ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati meu chapéu empolverado Da pinela tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um arralhux O piveiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima De namorando eu não prestava A pegada é violenta A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça O paredão ligado Olhada, só no sol Que eu sou batido na mesa O paredão ligado Com carne de cerveja Olhada, só no sol Que eu sou batido na mesa Sou vaqueiro Tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Sou vaqueiro Tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá estourando o vaqueiro Eu tô Tô comprando é boi Estourando o vaqueiro Estourando o vaqueiro Tô comprando é boi Estourando o vaqueiro Eu tô Tô comprando é boi Estourando é boi Vai, 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 vai Tô comprando é boi Estourando 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 é boi O paredão ligado Olhada, só no sol Que eu sou batido na mesa O paredão ligado Cara de cerveja Olhada, só no sol Que eu sou batido na mesa Sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou vaqueiro Tô estourando Tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá estourando o vaqueiro Eu tô Tô comprando é boi Tô comprando é boi Estourando o vaqueiro Eu tô Tô comprando é boi Tô comprando é boi Estourando o vaqueiro Tô Tô comprando é boi Tô comprando é boi Estourando o vaqueiro Eu tô Tô comprando é boi Comprando é boi Vai, 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 vai Eu tô comprando é boi Sou vaqueiro Sabe por quê? O paredão tá ligado Joga pra cima sim Uh Uh É história de novo É história de novo Vamos dançar Não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Sou do mundo Eu não sou de ninguém Meu negócio é zoeiro Pascadão de madrugada Meu negócio é zoeiro Pascadão de madrugada Meu negócio é zoeiro É uma mistura, amor Beneguete Balançando a rodinha Uma mistura louca De gatinha Corovinha Beneguete Balançando a rodinha Paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando 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 Chava pra cá Eu não sou de ninguém Periguete balançando a budinha Uma mistura louca de gatinha corobinha Periguete balançando a budinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Se for embora agora, é covardia, meu menino Agora pra cima, assim Quem é, quem é, quem é, quem é? Forte abraço, meu patrocinado, mas junto com nós é Elodina Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia A cansa tá lotada, tá cheia de mulher Todo mundo bem, passando e batendo o pé A cansa tá lotada, tá cheia de mulher Todo mundo bem, passando e batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Vai! Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia A cansa tá lotada, tá cheia de mulher Todo mundo bem, passando e batendo o pé A cansa tá lotada, tá cheia de mulher Todo mundo bem, passando e batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Agora eu vou dizer que é covardia Já nasceu o dia, já nasceu o dia Vai! Bora rematir! Seu vaquero, seu é o menino! Joga pra cima, assim! Alô, Júlia! Alô, Nilma! Seu vaquero sou eu Sou eu Sou meu cavalo Bora mais eu Sou eu Sou eu Sou meu cavalo Bora mais eu Doutora de louça, junto nós Porra, só pra estar pra dançar agarradinho Tem que ser no escurinho, cheirando o pescoço dela A noite toda dançando e comendo batom Puxa o fole, safoneiro Safoneiro, mano A noite toda dançando e comendo batom Puxa o fole, safoneiro Safoneiro, mano Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi Fui na faixa e mulher na minha cama Vou pra vaquejada, pego no rabo do boi Fui na faixa e mulher na minha cama Seu vaquero sou eu Vaquero sou eu Alô, Miguel, se ouvir! Bora mais eu Seu vaquero sou eu Vaquero sou eu Tá aqui no meu cavalo Bora mais eu Vaquero sou eu Sou eu Porra só presta sim, menino Porra só presta, vai dançar agarradinho Tem que ser no escurinho, cheirando o pescoço dela A noite toda dançando e comendo batom Puxa o fole, safoneiro Safoneiro, mano Safoneiro, 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 bom Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi Fui na faixa e mulher na minha cama Vou pra vaquejada, pego no rabo do boi Fui na faixa e mulher na minha cama Seu vaquero sou eu Seu vaquero sou eu Seu vaquero sou eu Seu vaquero sou eu No meu cavalo Bora mais eu Seu vaquero sou eu Baqueiro sou eu, no meu cavalo, fora mais eu Baqueiro sou eu, seu baqueiro sou eu No meu cavalo, fora mais eu Isso é assim da pesada do meu Forra beijando, vai pra cima assim Vamos dançar forra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forra beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forra beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forra pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forra beijando É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz esqueça o que eu prometi Pra mim mesmo, da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa, esqueceu alguma coisa Aqui em casa, um sapato, uma peça de roupa Um brinco será, se nós dois já sabemos O que isso vai nos levar Você gosta de me penaltizar quando tirar sua roupa Tô cansado desse amorzinho meia porra Quero seu coração por inteiro Ou a cópia da chave na mesa Se não for pra dizer eu te amo Não falei mais nada Você gosta De controlar os meus batimentos e os meus arrepios Toda ação tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudade Eu não vou te ligar Você gosta Você gosta, você gosta, você gosta É pra beber É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz esqueça o que eu prometi E pra mim mesmo, da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa, esqueceu alguma coisa Aqui em casa, um sapato, uma peça de roupa Um brinco será, se nós dois já sabemos O que isso vai nos levar Você gosta De me penaltizar quando tirar sua roupa Tô cansado desse amorzinho meia porra Quero seu coração por inteiro Ou a cópia da chave na mesa Se não for pra dizer eu te amo Não falei mais nada Você gosta De controlar os meus batimentos e os meus arrepios Toda ação tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudade Eu não vou te ligar Você gosta, você gosta, você gosta Você gosta É só não de novo Mais um sucesso aí Pequenilce Alô, junho da noite Da minha boca só queria um beijo Usava o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se imudiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se imudiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usava o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Um coração otário que se imudiu Tava na cara que era fake news Um coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Eita papai, é pra galera dançar Puta meu papai A vaquejada começou Para meu papai A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o foco na boca E o vaqueiro cabalou Escolha quem vai pegar O todo é grande não importa A gente chama na canhota Churraba a mão e toda divinha Quem ganhou? Tô novinha me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E voltar logo vai Vai quicando Vai quicando A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o foco na boca E o vaqueiro cabalou Escolha quem vai pegar O todo é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo e a mão e toda divinha Quem ganhou? Tô novinha me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E voltar logo vai Vai quicando Rebolando no canope do papai E muta logo vai Vai quicando Rebolando no canope do papai E muta logo vai Vai quicando Rebolando no canope do papai E muta logo vai E muta logo vai Vai quicando Rebolando no canope do papai Eu quero ver a novinha Mutar no canope do papai Nem todo cavalo respeita Escolha o Elton Silva Chama papai Nem todo cavalo respeita a escora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Pra vir fazer calor debaixo de chuva É só o andridom Uma cachaça do rancho pra mim Cada um com sua opinião Cada um no seu quadrado Uns falam de amor Outros vivem apaixonado Uns só pensam em dinheiro Outros vivem aperreado Uns só querem apartamento Eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, porró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É vaquejada, porró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a escora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom A gente faz amor Pra vir fazer calor debaixo de chuva Tem todo cavalo respeita a escora Tem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom A gente faz amor Pra vir fazer calor debaixo de chuva Cada um com sua opinião Cada um no seu quadrado Uns falam de amor Outros vivem apaixonado Uns só pensam em dinheiro Outros vivem aterreado Uns só querem apartamento Eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, porró e mulher É coração no pé A poeira subindo Da minha vida falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É vaquejada, porró e mulher É coração no pé A poeira subindo Da minha vida falo o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a escora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom A gente faz amor Pra vir fazer calor debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a escora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom A gente faz amor Pra vir fazer calor debaixo de chuva E não confunda não Eu sou raparigueiro Só gosto de barra Não sou dono de futeiro E não confunda não Eu sou raparigueiro Só gosto de barra Não sou dono de futeiro Eu sou o rei da mulherada Eu sou vivo de gantaia Todo mundo tá curtindo meu paredão E as menina fica doida É uma mistura louca De uísque, de uísque, de uísque, de lebo e xandom Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda Sou rei da balada E também da mulherada Chega vem que aqui tá bom E não confunda não E não confunda não Eu sou raparigueiro Só gosto de barra Não sou dono de futeiro E não confunda não Sou raparigueiro Só gosto de barra Não sou dono de futeiro Eu sou o rei da mulherada, eu sou vivo de gandaia Todo mundo tá curtindo meu paredão E as meninas ficam doidas, é uma mistura louca De uísque, red, leibo e xandom Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda, eu sou o rei da balada E também da mulherada Chega, vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou o raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, sou o raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, sou o raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, sou o raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro Vem lá, vem lá, é só nós, Juve no bar, menino Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada mais cedo Ela vai ver como é A gente faz um desmantelo Já regulei meu paredão, calcei a botina Vou botar no peixe, vou chamar as meninas Tirei a aliança e botei o anel Ela vai ver que tem Divórcio do vaqueiro, hoje tem lua de mel Avisa a mulherada que é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Pra beijar no amor, fazer amor Farrata garantida, só nós não se separou Avisa a mulherada que é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Pra beijar no amor, pra fazer amor Farrata garantida, vaqueiro se separou Ao novo parceiro, meu empresário, o meu Rosivaldo Diretamente do Vitorado e do Vitorado e do Vitorado Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar O sorozão bota é pra moer, papai, sorozão bota é pra quebrar Chama! Vamos dar essa bola lá! Alô Marquês, segura de bola, essa bola de bola! Sai, saiba de novo, parceiro, mano! É o teu sim, vai! Diz a galera que soró tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o soró que vai tocar Marquês, soró, faz a galera balançar Diz a galera que parque tá muito doido, doido para beber, doido para dançar No batidão, soró que vai tocar, só na vizadinha vai dançando sem parar Chama, vai! Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer, na pisadinha eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Oh papai! Tá pisadinha eu boto pra moer, no batidão tá botando, vai! Parque com isso, parque com isso, Marquinhos! Ao vivo, ao vivo, ao vivo! Soró de novo, hein! Pisa! Olha o pisadinho, olha o pisadinho! Bonitinho! Deixa comigo, deixa comigo! Vai! Diz a galera que soró tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o soró que vai tocar, Marquinhos e soró, faz a galera balançar Diz a galera que soró tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o soró que vai tocar, Marquinhos e soró, faz a galera balançar Vamos fazer bebê, dançar e namorar, a pisadinha faz é a galera balançar Vamos fazer bebê, dançar e namorar, sorózão faz é a galera balançar Chama! Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer, e o soró tá botando pra quebrar Chama! Chama a mulherada pra beber, bonitinho! Chama a mulherada pra dançar, na pisadinha eu boto pra moer, E o soró tá botando pra quebrar É Marquinhos de novo, é Soró de novo, Soró Silva no mar Essa música eu ofereço pro Rei da Noite Rei da Noite Eu sou o Marcelo Júnior, Júnior, Rei da Noite Jair Tropicana Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Pisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai Fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou te ligar no celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber Curtir, vou parriar Vou te ligar no celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber Curtir, vou parriar Dançando e batendo coxa A maluca não bebe Joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa Mulherada, pira A maluca não bebe Joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A maluca não bebe Joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa Mulherada, pira A maluca não bebe Joga a mão pra cima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa da prima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa da prima Diga, diga pro papai Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular Eu vou beber, curtir, vou parriar Vou desligar o celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, curtir, vou parriar Dessa neva até no coxa A malucada bebe, joga a mão pra cima Dessa neva até no coxa Olharada pela A malucada bebe, joga a mão pra cima Dessa neva até no coxa Olharada pela A malucada bebe, joga a mão pra cima Dessa neva até no coxa A malucada bebe e joga a mão pra cima Me diga, por que essa decisão De deixar o sorozão esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se sou louco por você Diga que eu sou o homem que adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Volte amor, volte amor, volte amor 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 Obrigado, obrigado, obrigado Essa aqui é o Gustavo Lima, que é o meu avião Estourou! É Roberto de novo, é Roberto de novo Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se sou louco por você Diga que eu sou o homem que adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Todo mundo cantando, vamos lá Volte amor Volte amor, volta amor Volte amor, volta amor Volte amor, volta amor, volta amor Volte 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 amor, volta amor Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Alô, Júlia! A galera que desceu, chegou! Alô, Nilma! Eu bem que tentei mudar, largar, farra e ficar Mas ela não colaborou A galera pisava no bar, evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ver o fim Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Eu bem que tentei mudar, largar, farra e ficar Mas ela não colaborou Já nem pisava no bar, evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ver o fim Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Vem aí, só tô virando copo Olha aqui, hoje eu tô de volta Vem aí, só tô virando copo Quem tá de volta, meu parceiro Quero com você Quero com você Quero com você É tapa, levantada, mulher dançando tiseiro Eu bem aí, tomando de modelo Olha aqui, é tapa, levantada, mulher dançando tiseiro Eu bem aí, tomando de modelo Ficada no ponto Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Ficada no ponto Cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Tô, 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 tô Tô de folga De folga, de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí São tovilha do copo É na sacada no quintal Todo mundo tá saindo Saindo de novo É tapa levantada, mulher dança no piseiro Eu venho aqui, tô meio de roteiro Olha, é tapa levantada, mulher dança no piseiro Eu venho aqui, tô meio de roteiro Fiqueta no ponto Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Fiqueta no ponto Cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Tô, 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 tô de folga De folga, de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo O Arthur Silva tá de folga, o Arthur Silva Olha, meu amigo Para o seu peito Joga pra cima, assim Chama! Oh, piseira o mal Para de novo Ela balaspei Ela balaspei Toca, Didi, o paredão do Tão Toca, Didi, o paredão do Tão Ela veio das araibas pra curtir o paredão Quando o soroto toca, ela bate o bobo no chão Ela veio das araibas pra curtir o paredão Quando o soroto toca, ela bate o bobo no chão Ela tá muito louca Toca, Didi, o paredão do Tão Ela tá muito louca, pedindo o paredão Toca, Didi, o paredão do Tão Vai, chama! Joga pra cima, meu vaqueiro de ouro Ela balaspei Ela balaspei Toca, Didi, o paredão do Tão Toca, Didi, o paredão do Tão Vai, vai! É só dar de novo Chama! Alô, Japa! Chama! Chama! Passa a mão no boi A mão no boi Passa a mão no boi Esse aqui é meu amigo! Passa a mão no boi Quando tá na fazenda Ela tá alisando o boi Pode ser no meio de rua Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Pode ser no meio de rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Onde tem roda de amigo Tá rolando papo Rolando o rézinha Rolando sacanagem Onde tem roda de amigo Tá rolando papo Rolando o rézinha Tá rolando sacanagem Onde tá no chão De pá, tá na mesa Mamãe tá me ligando No meio da safadeza Onde tá no chão Onde tá na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza E a mulher dele Tá chegando agora Oi! Para com isso! A mulher dele Tá chegando agora Diz que tava na fazenda Tá na noite comer o gado É gado, é boi Olha que é boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado E passa a mão no boi, passa a mão no boi A mão no boi, passa a mão no boi A mão no boi, passa a mão no boi Para, meu filho, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi A mão no boi, passa a mão no boi A mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no bui, vai, vai, vai A mulher dele tá chegando agora A mulher dele tá chegando agora É gado, é boi, é boi, é gado, é boi, é gado É boi, é boi, passa a mão no bui, passa a mão no bui Passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi Deixei de mim, do meu amor Agora é tarde, perdi pra voltar Tarde demais, vai, vai, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Agora é tarde demais Vai, vai, acabou Fim do nosso amor Vai, vai, acabou Agora é tarde demais Vai, vai, acabou Fim do nosso amor Vai, vai, acabou Fim do nosso amor Deixa pra mim Fui agora, vai Fim do nosso amor Quanta honra, meu irmão Chora, papai Chora, papai Sora de novo É que sora de novo Fim do nosso amor Quando eu te queria, você não me quis E desfez de mim Fim do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar E tarde demais Vai, vai E tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Assim vai Tarde demais Vai, vai, acabou Fim do nosso amor Vai, vai, acabou Vim do nosso amor Vim do nosso amor Vai, vai, acabou Vim do nosso amor Vai, vai, acabou Vim do nosso amor Onde vai estar contra, menino? Valeu, meu parceiro Obrigado pelo convite, hein? Meu patrão, Sora E Deus abençoe Dá uma boa, hein? Muito, muito mais Aê, bora com Silva Sucesso, hein? Tchauzinho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo pautada Com a mamã rodada Das roupas pela casa Cheiro de amor Cheiro de amor Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Luta pra me encontrar Então, baby, vem me procurar Baby, vem me procurar Então, baby, vem me procurar Vem do sax O nome dele é Vitor Mix Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo pautada Com a mamã rodada Das roupas pela casa Cheiro de amor Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então, baby, vem me procurar Baby, vem me procurar Então, baby, vem me procurar Dani do sax Sorão do bar Bruna Amarilha Olha você A mulher é minha Tem mulher chorando aí Agora vaqueiro tarugado Que hoje tem vaquejada Mulher dessa tem macho Balada do vaqueiro Vaqueiro tarugado Hoje tem vaquejada Mulher dessa tem macho Balada do vaqueiro Tem mulher chorando Mulher bebendo Tem mulher chorando Tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro E a novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro E a novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro E a novinha pá Tem embaixo Na balada do vaqueiro E a novinha pá Descendo até embaixo Na balada do vaqueiro Fora vaqueiro dar o gado Que hoje tem vaquejada, mulher dessa, tem vacho Balada do vaqueiro, vaqueiro dar o gado Hoje tem vaquejada, mulher dessa, tem vacho Balada do vaqueiro, tem mulher chorando Mulher bebendo, tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro E a novinha pá Sendo até embaixo na balada do vaqueiro E a novinha pá Sendo até embaixo na balada do vaqueiro E a novinha pá Que dia lindo, ai que bom que cê veio Como é bom te ver, tinha certeza que você ia voltar E aconteceu, você voltou e olha nós aqui de novo Vamos sair de mal, nada no meio do povo Obrigado Deus Foi tudo o que um dia sonhei Obrigado Deus Só quero você aqui do meu lado No condomínio fechado Só vamos embora amanhã Te faro ligado Só quero você aqui do meu lado Só vamos embora amanhã Te faro ligado Que dia lindo, ai que bom que cê veio Como é bom te ver, tinha certeza que você ia voltar E aconteceu, você voltou e olha nós aqui de novo Vamos sair de mal, nada no meio do povo Obrigado Deus Foi tudo o que um dia sonhei Obrigado Deus Só quero você aqui do meu lado Só vamos embora amanhã Te faro ligado Só quero você aqui do meu lado Só vamos embora amanhã Te faro ligado Olha o carro balançando Chama a vaqueira Bora minha vaqueira Boa de forrô Derruba Aqui derruba, boi Na arquibancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Mulher na arquibancada gritando valeu, boi Vai Bora dançar, bora dançar, bora O vaqueiro vai com a marca que tá vaqueiro bom Mas o boi é bravo que eu boto no chão O vaqueiro vai com a marca que tá vaqueiro bom Mas o boi é bravo que eu boto no chão Lá em Barreto já foi aplaudido Já derrubei até o boi bandido E a mulherada sai no meio do povo Esse o greitado e desculando Ele ganhou de novo E a mulherada sai no meio do povo Esse o greitado e desculando Ele ganhou de novo Aqui derruba, boi Da arquibancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Derruba, boi As arquibancada gritando valeu, boi Aqui derruba boi, derruba boi Mulher na arquimã, cada grita do valeu, boi Tá vaquejada no rodeio Todo mundo dançando Essa hora de novo Sou vaqueiro afamado e tá vaqueiro bom Mas o boi é brabo que eu boto no chão Vaqueiro afamado e tá vaqueiro bom Mas o boi é brabo que eu boto no chão Mas o boi já foi abraldido E a mulherada sai no meio do povo Concretando e pulando, ele ganhou de novo E a mulherada sai no meio do povo Concretando e pulando, ele ganhou de novo Vaque derruba Que bancada gritando valeu, boi Aqui derruba boi Aqui bancada gritando valeu, boi Aqui derruba Luiz do Faredão Que bancada gritando valeu, boi Aqui derruba, boi Derruba, boi Mulher na arquivocada gritando valeu, boi Vai Da vaquejada no rodeio São Silvaneu E tem mulher chorando A vida de Chama vaqueiro Quando você me conheceu Barriava noite e dia Bora que casou comigo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Barriava noite e dia Bora que casou comigo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixe de besteira Por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora Desmantelada eu sou Minha vida só pra desasfazer Desmantelada eu sou Minha vida só pra desasfazer Quando você me conheceu Barriava noite e dia Bora que casou comigo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Barriava noite e dia Bora que casou comigo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixe de besteira Por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora Desmantelada eu sou Minha vida só pra desasfazer Desmantelada eu sou Alô, Pernambu! Minha vida só pra desasfazer Ai, eu quero ver se o velho dança Ai, eu quero ver se o velho dança Chama, meu rock Puxa, meu papai, vai show Eu toco na cidade, toco no parvoado, toco na rua do meio, toco na rua de baixo E quando eu toco na beira da piscina, velho fica parado O véi pulou, o véi pulou, o véi pulou Quando escute o meu pericado, olha que o véi pulou O véi pulou, o véi pulou Quando escute o meu pericado O véi pulou, o véi pulou